Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Alguns doutores da lei disseram a Jesus Mestre, tu falaste muito bem e ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus Minha gente, Jesus falava muito bem e sabia dar a resposta certa até para algumas pessoas que se aproximavam dele querendo pegá-lo em alguma contradição Jesus fazia isso porque vivia em sintonia com Deus e praticava aquilo que falava Portanto, como Jesus, vamos viver de maneira prática a nossa fé e assim nós nunca vamos ficar embaraçados diante de ninguém